Olá pessoal, bem-vindos ao conteúdo complementar da disciplina de introdução à programação para o curso de ciência da computação aqui do Centro de Informática. A ideia dos conteúdos complementares é de experimentar formas alternativas de visualizar conceitos de programação que vocês estão vendo no conteúdo principal. Esse conteúdo não tem nenhuma cobrança associada, vocês não vão precisar fazer lista, nem prova, nem projeto, nem nada do tipo. A ideia é que seja uma forma leve de a gente entregar pontos de vista diferentes para os conceitos como sequência, comandos condicional, laços de repetição, funções, recursão e as estruturas de dados que vocês já devem ter visto, por exemplo, listas. A gente vai usar aqui algumas ferramentas bem legais, com grande apelo visual, com conteúdo visual bem marcante e com possibilidades de exploração criativa, certo? Não é basicamente vamos tentar resolver um problema, mas a gente vai dar algum conjunto de possibilidades e vocês podem explorar essas possibilidades. Eu acredito que esses conteúdos mais multimídia, interativos, eles são muito importantes e interessantes para a gente conseguir dar alguns cliques de entendimento de conceitos de programação. Porque você está ali experimentando, você consegue mudar alguns parâmetros, você consegue visualizar o que você está experimentando. Então é um negócio bem interessante. A gente vai usar aqui uma biblioteca que já vem na instalação básica de Python, chamada Turtle, tartaruga em inglês, né? Essa biblioteca é inspirada numa linguagem de programação que foi lançada em 1967, chamada Logo, certo? É uma linguagem de programação voltada, foi criada com fins didáticos, né? Para meio que apresentar os conceitos de programação para um público mais iniciante. E ela funciona você controlando uma tartaruga, mandando alguns comandos para essa tartaruga. E até na década de 60 eles tinham um robozinho que você conseguia controlar esse robô, mandando, por exemplo, vai para frente, vira a direita, vira a esquerda, levanta a caneta, o robô tinha uma caneta para poder desenhar no chão, que tinha um papel, e abaixa a caneta e tal. E aí tem essa versão para tela de computadores que é bem famosa, eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa parecida, né? Uma tartarugazinha andando na tela, desenhando e fazendo esses gráficos, umas coisas bem interessantes. Então é essa a biblioteca que a gente vai usar, ela é bem simples, mas já dá para praticar alguns conceitos mais abstratos. Como por exemplo, pô, está repetindo muito aqui essa lista de comandos aqui, será que tem algum jeito de eu encontrar o padrão aqui e meio que colocar dentro de um for, ou dentro de um loop, né, de um laço de repetição? Ou tem muitos parâmetros aqui que se repetem? Será que eu consigo transformar isso em uma variável para eu ter um controle paramétrico lá em cima? Eu quero mudar então, por exemplo, o tamanho de alguma coisa? Eu mudo só uma variável? E além disso, se tiver alguns blocos de código que são muitas vezes usados, será que eu consigo transformar isso em uma função? Então esses conceitos a gente vai meio que praticar nessa biblioteca extremamente simples. E a outra ferramenta que a gente vai usar é o Processing em modo Python, certo? Processing é uma ferramenta voltada para o desenvolvimento de aplicações multimídia, certo? Você consegue, já tem várias funções que facilitam, por exemplo, desenhar na tela, então soltar um som ou manipular algum parâmetro de vídeo. É uma ferramenta que facilita a experimentação artística ou criativa usando o código. Ela, inicialmente, ela foi feita em Java. Lá nos anos 2000, Java era uma grande promessa com os applets para você conseguir compartilhar aplicativos ou aplicações numa janela de browser. Só que aí o JavaScript começou a evoluir muito mais e o Java, meio que hoje, praticamente a gente não usa mais Java no browser. Mas JavaScript tem meio que um branch de Processing chamado p5.js, que é uma comunidade bem desenvolvida de programação criativa, Creative Coding em inglês, mas a comunidade Python é muito forte e aí eles desenvolveram um módulo Python para o Processing, que é o que a gente vai usar aqui, certo? Como a gente já está familiarizado com o Python aqui na disciplina, eu resolvi trazer essa ferramenta nesse módulo Python. A gente vai experimentar, ver se tem algum tipo de limitação e a gente pode trabalhar tanto com imagens, vídeos, áudio, dependendo do aprofundamento que a gente queira dar. Inicialmente, claro, ele vai trabalhar com imagens. Isso aí já é certo. Beleza?